de volta com o RCN Notícias e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, ele que é o diretor de tributação e receita da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Três Lagos, do setor de tributação e conversa agora com a gente sobre o IPTU, gente, porque os carnês já começaram a ser entregues e tem aquelas pessoas que geralmente não conseguem receber os carnês. Nesses casos, Emerson, o que fazer? Bom dia pra você, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Então, quem não recebeu os carnês através da entrega dos correios, deve estar a partir de hoje procurando o setor de tributação na Avenida Rosário Congro, 285, a gente funciona das 7 às 17, pode estar buscando o seu carnê lá. Ou a outra via, né, que a gente também já falou várias vezes e tem cada dia tendo mais adesão, é através do site da Prefeitura, através da internet, no trêslagoas.ms.gov.br. Só ir lá no ícone tributos, IPTU, imobiliário, com o número do BIC, que é o número do cadastro do seu imóvel que tem no carnê antigo, mais o CPF ou o CNPJ, a pessoa também consegue fazer a impressão do carnê lá. E o horário de funcionamento, inclusive, do setor de tributação não fecha pro almoço, né, Emerson? Isso, é das 7 às 17 direto, a gente só tem aquele intervalo que o pessoal tem que sair pra almoçar, que fica um pouco menos de servidor, né, que a gente até pede, evite ir nesses horários de almoço. Geralmente chega agora, nesse horário, 7 e meia, 8 horas, tem pouca gente lá. Ou depois das 4, também tem pouca gente, das 3 e meia, 4 horas da tarde. E muita gente deixa pra ir no horário de almoço. Claro, a gente sabe da necessidade de cada um também, né, mas se a gente puder evitar esse horário, pra gente até melhor, até porque as pessoas lá, os servidores também têm que almoçar, né? E a gente também, infelizmente, temos casos de afastamento por Covid, né, tá, geral. Exato, acaba afetando também. E são muitos carnês que não foram entregues pelos Correios, Emerson? Cerca de 3.500, muitas vezes por não atualizar o endereço, número inexistente, o nome da rua tá errado, teve troca de nome de rua? Sim, teve trocas. Isso aí também é um problema que a gente, durante o ano, já tá verificando com a Câmara pra estar resolvendo esse problema, tem um grupo de estudos sobre isso. Mas a maioria é que não atualiza o endereço, mudou-se, não foi na Prefeitura, não atualizou o endereço, ou número inexistente, colocou um número errado, infelizmente, os Correios não conseguem entregar. E até fazer um agradecimento aqui ao pessoal dos Correios, né, que esse ano conseguiu entregar antes do tempo, começou uma semana antes, né, e terminou também antes do tempo, dando esse tempo, assim, pra gente estar entregando lá na tributação, que há muito tempo, que eu me lembro, por exemplo, nunca entregou os carnês lá com um mês de antecedência, nunca foi disponibilizado também na internet, desde janeiro, esses carnês, né. E esse ano a gente conseguiu fazer isso até pra evitar essa aglomeração do pessoal. Porque a primeira parcela vence quando? E a parcela única também? É, a primeira parcela vence dia 10, assim como, dia 10 de março, assim como a parcela à vista com 20% de desconto. Tá. E aí, Emerson, nesse período, já teve pessoas que procuraram, vocês que já pagaram mesmo antes de vencer a primeira parcela? Sim, sim, dia 4 de janeiro, por exemplo, na hora que a gente disponibilizou no site, já houveram pagamentos, já, muita gente já pagou no dia 4 de janeiro mesmo. É, tem pessoas mesmo, nesses anos que eu estou lá, assim, tem gente que já vai no primeiro dia útil, já vai lá querendo pegar o carnê do IPTU pra pagar. É a melhor coisa? Mesmo que o vencimento seja em março. É bom, porque além da pessoa se livrar dessa dívida, porque muitas vezes você pega um carnê pra ficar o ano inteiro com ele, acaba esquecendo parcelas, paga uma parcela, não paga outra, e além de tudo vai aproveitar o desconto de 20% pra pagamento à vista, né. Que compensa, né. Compensa muito, 20% hoje é difícil algum desconto, assim, no comércio em geral também, né. Exato. E esse ano não teve reajuste do IPTU, nem da inflação, né, Emerson? Não, a inflação do período para reajuste seria de 10,67, não foi aplicado pra esse ano, manteve o mesmo valor do ano passado, a não ser que tenha tido alguma alteração. O ano passado eu tinha um terreno e construí uma casa e regularizei essa casa, claro que esse ano vai vir um pouco mais, porque tem a casa, né. Mas não tendo mudança nenhuma no imóvel, não teve aumento de IPTU. E como que é feito isso? Por exemplo, como que a tributação fica sabendo se o imóvel, ele foi alterado, a sua planta ali, por que que vem essa cobrança um pouco maior? Como que é feito isso? Além das vistorias, que são normalmente feitas e são solicitadas pelos contribuintes, tem também os alvarás de construção e os abítices. Eu tenho o alvará, depois eu peço o abítice, que é o documento legal pra estar cobrando, né, o abítice. Quando a minha casa tá pronta, eu solicito o abítice até pra estar verbando, em escritura, tá regularizando esse imóvel. A partir disso daí, também é registrado nos cadastros da prefeitura. E aí começa uma cobrança diferenciada. Já não é mais territorial, é residencial. E tem muita gente já nesse início, assim, reclamando, questionando sobre valores, ou não tá tranquilo, é, Emerson? Olha, Ana, a gente tem 70 mil cadastros, em torno de 70 mil cadastros. O ano passado, a gente teve 125 reclamações. É um número bem baixo pro tanto de cadastro que a gente tem. E a gente solicita. Teve algum problema? Acha que tá com algum problema? Vai lá e faça o requerimento. Não deixe de fazer o requerimento, que assim a gente também vai estar conseguindo verificar se realmente existe e vamos corrigir. Ou se não existe, vamos falar pra pessoa. Olha, não existe, quase disse, disse, disse. Nós vamos esclarecer o fato. Não deixe de pedir. Esse ano ainda não, a gente não teve nem em torno de 50 reclamações. Então a gente acha o número, o ano passado já foi baixo, 125. Agora esse ano 50 também não está tendo. O ideal é que o requerimento seja feito antes da parcela vencer? Ou tem, mesmo que vencer, vencer antes? Pode fazer depois, mas aí ela já perde o direito desse ano, né? Tem que fazer antes da parcela vencer. Tá. E a Prefeitura também, além do IPTU deste ano, ela lançou o PEP, né? Que é o programa pra parcelamento das dívidas antigas, enfim, pra regularizar. Quem não pagou, isso também está em funcionamento. Vamos supor, a pessoa tem dívida de IPTU do ano passado, ano retrasado. Ela consegue pagar desse ano, mesmo tendo débitos anteriores ou não? Uma coisa não interfere. Não interfere, normalmente. Se ela quiser pagar o carnê desse ano e ir lá e parcelar os outros, tudo bem. Vai ser feito um outro parcelamento independente desse ano, não tem problema. E ela tem um desconto normal esse ano, independente dos passados? Tanto o desconto normal pra esse ano de 20%, como o desconto para os outros anos, à vista e nas outras três faixas de parcelamento. E como que está a procura pelo PEP por esse programa, Emerson? É, o PEP nos primeiros 21 dias nós arrecadamos 912 mil, né? Que é um valor já... a gente considera expressivo, que era um valor que estava lá parado, né? E que a gente ia ter que correr atrás. A pessoa talvez não viria pagar sem esses incentivos. Então, nesses 21 dias, 912 mil, a gente considera um valor bem aceito e está tendo uma procura boa, né? As pessoas, nas primeiras semanas, claro, dá aquele burburinho. Foram em torno de 200 pessoas por dia. Hoje diminuiu um pouquinho, 150, 160, mas a gente continua nesse mesmo ritmo. Então, na primeira semana, igual eu disse, é novidade, todo mundo vai achando que vai acabar. Eu não sei onde que eles ouviram que ia acabar dia 30 de janeiro, porque em todos os lugares eu não disse isso. É 30 de junho, vai até 30 de junho. Já foi feito um espaço maior, até para não ter essa aglomeração, né? Para não ter essa dificuldade do pessoal de poucos dias. Então, vai até dia 30 de junho essa regularização, esse pagamento com descontos. Então, a pessoa pode ir se programando e indo nesse decorrer de tempo. E é lá na tributação também, quem tem débito de IPTU, não é só IPTU, mas de outros tributos também, né? É, esse ano o PEP, que seria uma espécie de refis, ele é mais amplo do que o refis. O refis normalmente é para um ou dois tributos. Esse ano o PEP já veio com um programa maior. Ele engloba todas as taxas, todas as multas, os tributos, menos o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando você vende, compra um imóvel, tem esse imposto. Esse não inclui, e multas do artigo 48 do Código Tributário Municipal. O que são essas multas? São quando as empresas são fiscalizadas e o auditor da prefeitura descobre ali, verifica que tem alguma irregularidade. E aí é aplicada uma multa. Essas multas não são passíveis do PEP. Os outros, ISS, IPTU, multa de terreno baldio, de limpeza de terreno, essas outras multas todas entram no PEP. E é uma grande oportunidade, né, Emerson? Porque as pessoas têm que pagar seu IPTU, não tem como. Esse é um débito que você vai ter que pagar. E agora tem a oportunidade de pagar sem esses juros, e até parcelado, né? Sim, sim. Todo ano não vem o IPVA? A gente paga o IPVA em janeiro. Aqui a gente, assim, sensível com a situação de todo ano em janeiro ter IPTU, escolas, material escolar, essas coisas. O primeiro pagamento ainda fica para março, para dar uma aliviada, um respiro para a população, para o contribuinte, né? Para a gente, né? Janeiro é um mês pesado. Ou se é. Então você se programando para todo março e estar fazendo esse pagamento, ou à vista, ou parcelado, fica mais fácil. E com esses descontos, Ana, ele facilitou muito, né? Nós temos quatro faixas de descontos. À vista tem 70% de desconto na correção e 90% na multas e juros. De duas a doze vezes, tem 50% de desconto na correção e 60% nas juros e multas. De 13 a 24, tem desconto de 40% na correção e 50% nos juros e multas. E de 25 a 36 vezes, que é o máximo que pode ser feito, tem desconto na correção de 30% e de 40% no multas e juros. Traduzindo, quanto menos você fizer em parcelas, mais desconto você terá. A vista, por exemplo, é o que mais tem entrado. Esses 912 mil já foram valores à vista que entraram nos cofres da prefeitura. Tem muita gente com débito ainda na prefeitura que não pagaram? Ainda tem, ainda tem. A inadimplência de IPTU gira em torno de 40%. É um número alto. É menor que outros municípios? Sim, mas ainda é um número alto. Gente, tem uma grande oportunidade. Quem tem débito, não só de IPTU, ISS, outros tributos, multas, conforme o Emerson disse, pode procurar o setor de tributação. Lembrando que tem até o dia 30 de junho. Não precisa de correria, tumulto, até por conta da pandemia. Evitar aglomeração. A gente sabe que o número de funcionários nas repartições tem sido reduzido também por conta dessa pandemia. Então, se você quer pagar primeiro desse ano, vai lá, regularize o desse ano, depois regularize o outro. Ainda tem tempo para participar do PEP e vai até o dia 30 de junho. Ô Emerson, inclusive nesta semana aqui, na semana passada, teve uma ouvinte nossa pedindo informações sobre isenção de IPTU. Quem tem direito, ainda ele pode requerer ou não? Já expirou o prazo? Como que está funcionando essa questão da isenção do IPTU? Nós temos algumas faixas de isenção também. Para quem não é portador de doença, não é portador de câncer, por exemplo, não tem mais o pedido de isenção. Pode, quiser fazer o pedido, faz, mas vai ser indeferido no caso. Porque passou o tempo. Agora, quem é portador de câncer, tem até março para estar fazendo esse pedido. Ah, só para quem é portador de câncer, só até março. Tem algumas outras doenças que eu não lembro, porque são muitas. Certo, eu lembro. É bem extenso. Depois posso até estar mandando para você, para você estar divulgando. Mas aí tem até o dia 30 de março para fazer. Tá, mas então, para as outras pessoas que não têm nenhuma doença, mas que tinha direito e ela não solicitou no prazo, já venceu. Já venceu no final do ano passado. Ela vai fazer o pedido, a gente vai acatar o pedido, só que infelizmente vai ser indeferido. Porque tem um prazo, né? Temos um prazo. Bom, tá aí, gente. IPTU 2022, carnês já foram entregues pelos Correios. Se você não recebeu em casa o seu carnê, pode procurar o departamento de tributação na Avenida Rosário Congro, ali na esquina com a rua Oscar Guimarães. Se você tem débito de IPTU, de ISS, enfim, outros tributos, também podem procurar o mesmo setor. Lembrando que a primeira parcela do IPTU ou pagamento à vista com desconto de 20% vence agora no próximo dia 10 de março. E vai até quando o pagamento do IPTU desse ano parcelado? Dependendo do valor, até dia 10 de dezembro, né? Até 10 de dezembro? A parcela mínima é de 30 reais. Então, se o IPTU deu 350, são 10 parcelas de 35 até dezembro. Dá pra pagar, né, Emerson? É, fazendo um esforcinho, né? Melhor, né? A gente consegue pagar. E evita transtornos, né, Ana? Porque uma hora ou outra acaba pedindo uma certidão, precisando de uma certidão negativa do município. E muitas vezes, na hora, você não tem aquele valor pra pagar. Então, agora é a hora de aproveitar. E quem vai, quem tá sempre legalizado com essas questões, tanto do município, Estado ou União, na hora que precisar, vai ser muito mais fácil conseguir uma certidão, né? Ou algum outro documento de irregularidade. Exatamente. Tá certo, Emerson. Muito obrigada pela sua presença. Se tem algo mais que você queira colocar, fique à vontade. Sim, queria deixar o e-mail lá, né, da tributacal, arroba treslagoas.ms.gov.br. O WhatsApp também lá do setor, né, que a gente tá respondendo somente a mensagem, não é pra ligação. É o 67-99214-0322. E aí, bom frisar também que não adianta o Emerson Barbosa ir lá buscar o IPTU da Ana Cristina. Nós não vamos entregar, nós não podemos entregar. Não é que a gente não quer, a gente não pode. Muitas vezes eu sou inquilino da Ana Cristina e eu que pago o IPTU. Mas isso é uma relação comercial entre eu e a Ana Cristina. Né, a gente não pode entregar pra inquilino ou pra quem não tem a procuração. Então, se o IPTU tá no nome da Ana Cristina, vai ser entregue pra Ana Cristina ou pra alguém que ela dê uma procuração específica, né, uma procuração autorizando a estar representando, a estar sendo representada na prefeitura. Agora, pela internet, se a pessoa tiver o BIC, ela consegue. O BIC e o CPF, né? E o CPF da pessoa. Ou o CNPJ, né, se for empresa, o CNPJ. Pra facilitar, porque às vezes a pessoa, o proprietário do imóvel, mora fora, enfim, a casa. Mas facilita ele passando pra pessoa ou ele mesmo consegue imprimir, manda pra pessoa por e-mail, enfim, os dados, né? Sim, muito mais fácil. Ali também no site da prefeitura ele consegue pegar o código de baixo e transferir pro banco pra fazer o pagamento. Tá bem fácil pegar pela internet o IPTU. E pra esse ano teve novidade em relação ao pagamento. PIX aceita também? Ainda não. Ainda não. Vai sair uma licitação pra estar verificando a respeito de pagamento de cartão de crédito também, que vai estar sendo aceito. Mas ainda por PIX não tá sendo aceito. Ainda não. Tem que passar por tudo uma regulamentação, né? A lei foi aprovada na Câmara no ano passado, no final do ano passado. E agora vem a regulamentação, inclusive com uma licitação. Porque você não pode fazer uma... pra qualquer banco, digamos assim. Vão pro banco tal. Não, não pode porque seria um favorecimento. Então tem que passar pela licitação primeiro. E a instituição que ganhar vai estar disponibilizando a forma de pagamento em cartão de crédito, inclusive em PIX. Vai facilitar, né? Muito, né? Hoje em dia tá bem fácil. É verdade. Obrigada, viu, Emerson, pela presença. Eu que agradeço, Ana, mais uma vez. Tá aí, a gente conversou com o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação e receita, né? Da Prefeitura de Três Lagos, falando sobre o IPTU 2022 e também sobre o PEP.